Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos, assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, as 13 coisas que contaminam o homem, parte 6. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver encontrada com o próprio Senhor Jesus, ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Jesus cita 13 coisas que contaminam o homem. Nos 5 programas anteriores, vimos as primeiras 11 coisas. Hoje, vamos analisar a 12ª. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. A décima segunda coisa que Jesus afirma que contamina o homem é a soberba. Para que se possa compreender a soberba, vamos antes explicar o que significa orgulho. Orgulho, em sua manifestação boa ou positiva, orgulho é um sentimento de prazer, satisfação ou respeito que se pode sentir por si mesmo, pelo seu próprio valor moral ou pela sua própria honra. Entretanto, o orgulho, em sua manifestação má ou negativa, o orgulho revela-se como um amor próprio exagerado, onde se superestima o próprio valor moral, onde se presume ser muito bom, às vezes sem base real, sentindo-se grande satisfação consigo mesmo, de maneira incondicional, ignorando que talvez não se possua boas virtudes morais, ignorando que talvez não se pratique bons atos, ignorando que talvez não se tenha valor moral, e, assim, se sente uma satisfação injustificada consigo mesmo, muitas vezes até mesmo considerando-se superior aos seus semelhantes, o que, então, chamamos de soberba. Assim, soberba é a manifestação arrogante de orgulho de quem se considera superior aos seus semelhantes. Soberba é a manifestação arrogante de orgulho de quem se considera superior aos seus semelhantes. Preste atenção, soberba é a manifestação arrogante de orgulho de quem se considera superior aos seus semelhantes. Arrogância é o orgulho que se manifesta por atitude de prepotência ou desprezo com relação aos outros. Prepotência é o abuso do poder. Prepotência é o abuso da autoridade. Prepotência é a opressão. Prepotência é a tirania sobre o semelhante, isto é, o exercício arbitrário, despótico e cruel de poder sobre o semelhante. Prepotência é o despotismo, isto é, o exercício de poder absoluto, arbitrário, sobre o semelhante. Despotismo é o abuso da autoridade que revela tirania, imposição ou opressão sobre o semelhante. Despotismo é o exercício de arbitrariedade sobre o semelhante. Despotismo é o exercício de influência excessiva sobre alguém. Despotismo é o controle sobre o semelhante. Despotismo é o domínio sobre o semelhante. Arrogância também é a falta de respeito. Arrogância também é a liberdade desrespeitosa. Arrogância também é o mau atrevimento. Arrogância também é a insolência. Arrogância também é a má ousadia. O soberbo vive dentro de seu próprio mundo imaginário falso, considerando-se melhor e mais importante do que os outros. Sua visão mentirosa a respeito de si mesmo faz com que todas as suas ações sejam afetadas. Ações afetadas são ações com presunção e vaidade. Afetação é um modo presunçoso e vaidoso de agir, que é um modo artificial, não natural, um modo de agir mentiroso para com sua verdade interior, um modo de agir falso para com sua verdade interior. Afetação é um modo de agir mentiroso e afetação. Afetação é um modo de agir mentiroso e melhor e melhor do que todos. Afetação é uma vaidade, isto é, uma apreciação exagerada dos próprios méritos, uma presunção com ostentação para ter a admiração de outras pessoas. As ações afetadas podem ser coloridas de tons enfáticos, pomposos, solenes, cuja falsidade esconde a mentira e a soberba do afetado. É uma vergonha ter afetação e ter soberba. É uma vergonha ter afetação e ter soberba. Preste atenção! É uma vergonha ter afetação e ter soberba. Os pecados nunca andam sozinhos e a inveja vai junto com a soberba. Pois, quando o soberbo reconhece a superioridade de alguém sobre si, sente inveja. Os pecados nunca andam sozinhos e o egoísmo vai junto com a soberba. Pois o soberbo, acreditando ser melhor e mais importante do que todos, o soberbo quer tudo para si, não olhando para as necessidades de seus semelhantes, assim manifestando um frio e abominável egoísmo. Os pecados nunca andam sozinhos e a crueldade e a desumanidade vai junto com a soberba. Pois o soberbo, acreditando que só ele é importante e os outros nada são, o soberbo pode ser cruel e desumano no trato com seus semelhantes. E por isso, também a soberba, muitas vezes faz uma nação declarar guerra contra a outra. A soberba, muitas vezes faz um povo dominar e subjugar outro. A soberba está por trás do racismo. A soberba está por trás dos conflitos humanos. A soberba está por trás de todas as formas de dominação e subjulgação. A soberba está por trás de toda agressão e violência que ocorre no mundo. A soberba é abandonada ao se esforçar em praticar a modéstia. Modéstia é a ausência de vaidade na apreciação de si mesmo. Modéstia é a humildade. Modéstia é a simplicidade. Modéstia é a ausência de ostentação. Modéstia é a sobriedade, isto é, a seriedade no pensar, no falar e no agir. A prudência no pensar, no falar e no agir. A sensatez no pensar, no falar e no agir. Comedimento é a atitude de moderação, determinada pelas exigências das circunstâncias. Comedimento é a atitude de moderação, determinada pelas exigências dos deveres. Comedimento é a atitude moderada. Comedimento é a continência. A seriedade, a prudência e a sensatez faz com que se tenha comedimento nos propósitos. A seriedade, a prudência e a sensatez faz com que se tenha moderação. A seriedade, a prudência e a sensatez faz com que se tenha parcimônia. Parcimônia é a ação ou o hábito de poupar, de fazer economia, de não desperdiçar. Parcimônia é a seriedade, a seriedade, a seriedade e a sensatez faz com que se tenha temperança. Temperança é a virtude de quem é moderado, sóbrio, sensato e evita os excessos ou as perdas. A seriedade, a prudência e a sensatez faz com que se tenha consciência das obrigações. Modéstia é a virtude de quem está de acordo com os padrões éticos e morais da sociedade. Modéstia é compostura. Modéstia é decência. Modéstia é pudor. O modesto tem uma visão verdadeira do que sabe e do que não sabe. E com verdade julga que não sabe tudo. E por isso o modesto sempre está disposto e desejoso a aprender. E por isso o modesto sempre ganhará cada vez mais sabedoria. Em contraposição, o soberbo tem uma visão mentirosa do que sabe e do que não sabe. E com mentira julga que sabe tudo. E por isso o soberbo nunca está disposto nem desejoso de aprender. E por isso o soberbo não ganhará sabedoria. O modesto tem uma visão verdadeira das virtudes que tem e das virtudes que não tem. E por isso o soberbo nunca está disposto nem desejoso de se corrigir. E por isso o soberbo nunca está disposto nem desejoso de se corrigir. E de se tornar uma pessoa melhor. O modesto dá ouvidos ao seu juízo interior e então assume a verdade de que comete pecados. Desta forma, o modesto reúne condições para abandonar os seus pecados e se corrigir para atingir a perfeição preconizada por Jesus. E assim o modesto poderá conquistar a perfeição para entrar no reino dos céus. Em contraposição, o soberbo não dá ouvidos ao seu juízo interior e então não assume a verdade de que comete pecados. E por isso o soberbo não tem condições verdadeiras de abandonar os seus pecados. Desta forma, o soberbo não reúne condições para abandonar os seus pecados e se corrigir para atingir a perfeição preconizada por Jesus. E assim o soberbo não poderá conquistar a perfeição para entrar no reino dos céus. É preciso abandonar a soberba e se tornar modesto. É preciso abandonar a soberba e se tornar modesto. Preste atenção! É preciso abandonar a soberba e se tornar modesto. Quem se arrepender de seus pecados e não voltar mais a pecar no dia do juízo conquistará a vida eterna benéfica no reino dos céus. Mas quem não se arrepender de seus pecados e não parar de pecar no dia do juízo será destinado ao tormento eterno. Assim, o modesto reúne condições para conquistar a vida eterna benéfica no reino dos céus. Enquanto o soberbo reúne condições para ser destinado ao tormento eterno. É preciso abandonar a soberba e se tornar modesto. Preste atenção! É preciso abandonar a soberba e se tornar modesto. A soberba é abandonada ao se esforçar em praticar a simplicidade. Simplicidade é ter a maneira natural e espontânea de pensar, falar e agir. Simplicidade é ter elegância. Elegância é o recato no comportamento. Elegância é o recato nas maneiras. Elegância é civilidade. Elegância é distinção. Elegância é polidez. Elegância é distinção na linguagem. Elegância é estilo sem afetação. Elegância é correção. Elegância é correção, esmero, precisão. E elegância também é a correção de caráter. Elegância é dignidade, honradez, nobreza de caráter. Simplicidade é não ter pretensão nem afetação. Simplicidade é a qualidade de quem é honesto, sincero, franco e puro. Simplicidade é ter caráter de bondade, amor e justiça. Simplicidade é ter caráter íntegro e reto. A soberba é abandonada ao se esforçar em praticar a solidariedade. Solidariedade é o sentimento de amor e compaixão pelos necessitados e injustiçados que impele o indivíduo a prestar-lhes ajuda moral ou material. A soberba é abandonada ao se esforçar em praticar o altruísmo. Altruísmo é o amor espontâneo pelo próximo. Altruísmo é a abnegação, isto é, o ato caracterizado pela superação do egoísmo. Abnegação é o desprezo dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Abnegação é o sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Altruísmo é filantropia, isto é, o enorme amor à humanidade. Filantropia é generosidade com os outros. Filantropia é a caridade. Altruísmo é a prática da caridade. Assim, a soberba é abandonada ao se esforçar em praticar a caridade. A soberba é abandonada ao se esforçar em praticar a caridade. Preste atenção! A soberba é abandonada ao se esforçar em praticar a caridade. E veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 25, nos versículos 31 a 46. Quando, pois, vier o Filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me acolhestes, estava nu, e me vestistes, adoeci, e me visitastes, estava na prisão, e fostes verme. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, e te acolhemos, ou nu, e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos visitarte? E responder-lhes-á ao rei, em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, era forasteiro, e não me acolhestes, estava nu, e não me vestistes, enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então também estes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer, a um destes mais pequeninos, deixastes de o fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no Youtube, chamado Nilson Brenna. Todos os meus vídeos e meus programas aqui da rádio, estão em meu canal do Youtube, Nilson Brenna. E meus vídeos também estão em minha página do Youtube, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa, te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Amém. 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 Amém.